da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, que todos nos habituámos nos últimos tempos a conhecer por APRE. Muito boa noite. Como é que recebe a notícia da decisão dos juízes do Tribunal Constitucional? Olha, nós temos que respeitar, não é? O Tribunal Constitucional decide e a APRE respeita, mas congratulamos com a restituição do subsídio de férias, com as normas que foram chumbadas, mas o facto de não ter sido chumbada a contribuição extraordinária de solidariedade constitui para nós quase que um novo estômago, porque, de facto, nós estávamos a contar com essa medida e, aliás, todos os pedidos que foram feitos, essa era uma norma que toda a gente pensaria que iria ser considerada inconstitucional. Portanto, sentimentos mistos, no seu caso, perante a decisão dos juízes do Tribunal? Sentimentos mistos? Por um lado, ficamos satisfeitos com as normas que foram chumbadas. Por outro lado, é o que eu lhe disse, um novo no estômago. Estamos todos desesperados, todos estamos a decenar uns aos outros, porque nunca acreditámos que esta norma passasse, portanto, não fosse clarada inconstitucional. Repare, a nossa associação constituiu-se exatamente na sequência da Lei do Orçamento de Estado e uma das coisas pelas quais mais batalhámos foi pelo combate a esta contribuição extraordinária de solidariedade. E, portanto, nós achamos que este direito à pensão que nós temos é um direito de propriedade, portanto, nós não estamos a falar de dinheiros públicos, estamos a falar de dinheiros que nós entregámos ao Estado durante a nossa carreira contributiva. E, portanto, vir a buscar estes dinheiros com essa contribuição extraordinária de solidariedade parece-lhes que é um confisco e, portanto, estamos, de facto, desagradados com isso e vamos tentar avançar por outros meios. Nós entregámos uma ação em tribunal há dois dias e, pronto, vamos ver qual é a possibilidade de irmos para as instâncias europeias. Ficámos surpreendidos. Eu acho que ficámos todos surpreendidos. Foi a principal palavra essa. Quando disse ir para as instâncias europeias, portanto, recorrer ao Tribunal Europeu neste caso concreto. Sim, sim, sim. Sobre este caso concreto da contribuição extraordinária é que, além de tudo, o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional fala em salários atribuindo o mesmo valor que pensões e nós achamos que pensões não é o mesmo que salário. A pensão é, de facto, uma prestação vitalícia que foi acordada no momento em que nós nos aposentámos ou reformámos, portanto, foi acordada nesse momento e foi calculada com os dados que estavam disponíveis na altura, portanto, os dados do número de anos de descontos e da quantidade do valor desses descontos e, portanto, nós achamos que essa pensão vitalícia tinha que ser assegurada. E esta contribuição extraordinária de solidariedade, a partir de 1.350 euros, é, de facto, uma situação que nós, a única palavra que conseguimos dizer é confisco, porque é sobre o dinheiro que é nosso, de valores que nós descontamos. E, portanto, não podemos estar satisfeitos. Respeitamos, mas nós estamos satisfeitos. Muito obrigado pelo seu testemunho. Maria Rosário Gama, da APRE, Associação de Aposentados Pensionistas e Reformados, classificando de murro no estômago o facto da contribuição extraordinária de solidariedade para pensões acima de 1.350 euros ter passado pelo crivo dos juízes do Tribunal Constitucional. Ao telefone tenho...